Meus amigas de Luiz Lândia, aqui é o deputado federal Zé Silva. Estou passando aqui para reafirmar meu compromisso e pedir seu apoio e seu voto para vereador Valmir do São Matias, número 11-222. Hoje eu tenho uma história de trabalho com vocês aí, desde que fui presidente da EMAT, secretário da Agricultura, secretário do Trabalho e no quarto mandato do deputado federal. O Valmir é um parceiro que na Câmara Municipal nós vamos ter aí um trabalho muito forte em defesa dos agricultores familiares, trabalhar para a saúde humanizada, educação de qualidade, o esporte para a inclusão das pessoas da melhor idade, da juventude, das crianças e ele que foi o criador da Cavalgada das Mulheres que eu já tive aí presente. E também o pessoal da Associação do Estrativismo sabe que já está adquirido, foi compro um trator com implemento para atendê-los e claro, logo depois do período eleitoral será entregue. Portanto, para vereador, peço seu apoio e seu voto. Valmir do São Matias, 11-222 e vamos juntos!